O golpe tá aí, mas só cai que não resiste, não quero mais você, chega de amor de X. Jânia Sobatinhos, um bivetinho. Você não merece o meu perdão, nem o meu coração, amor é coisa séria e você pensa que é ilusão. Tantos planos tinha com você, tanta coisa boa ia te dar, mas não pensou nas consequências, de volta sempre só pra se vingar. Quem ama, perdoa, mas eu não vou te perdoar, você me botou gaia, isso eu não vou suportar. O golpe tá aí, mas só cai que não resiste, não quero mais você, chega de amor de X. Você não merece o meu perdão, nem o meu coração, amor é coisa séria. E você pensa que é ilusão, tantos planos tinha com você, tanta coisa boa ia te dar, mas não pensou nas consequências, de volta sempre só pra se vingar. Quem ama, perdoa, mas eu não vou te perdoar, você me botou gaia, isso eu não vou suportar. O golpe tá aí, mas só cai que não resiste, não quero mais você, chega de amor de X. Tia Normélia, tamo junto. Fala, meu parceiro Sabiado Arrocha, sucesso, hein? Já, meu somatinhos, um pivetinho. Hoje cedo eu acordei tão triste Vivo tão sozinho sem amor Coração batendo acelerado Cada dia aumenta minha dor Verde a mulher que eu queria Sei que ela já tem um novo amor E que isso não me interesse Faz tempo que ela sai com a minha dor Conta pra ela Eu estou sofrendo Quem sabe ela tem A pena em troca seu homem por mim Se ela soubesse O quanto eu sou gostoso Ai Eu tenho certeza Que ela queria Roubar isso em mim Amilto Paredão Toca o pinetinho Vou falar com as suas amigas Pra dizer a ela Pra dizer a ela como estou Nem que isso não me interesse Mas quero que ela saiba a minha dor Conta pra ela Que eu estou sofrendo Quem sabe ela tem Pena em troca seu homem por mim Se ela soubesse O quanto eu sou gostoso Eu tenho certeza Que ela queria Roubar isso em mim Conta pra ela Conta pra ela Conta pra ela Que eu estou sofrendo Quem sabe ela tem Pena em troca seu homem por mim Se ela soubesse O quanto eu sou gostoso Tenho certeza Que ela queria Roubar isso em mim As vezes não mando mensagem Pra não aborrecer Mas a vontade que eu tenho De te ver É bem maior Que o meu sofrimento Tô triste e me deixou Sozinho na solidão Não aguento essa dor No coração Isso tá me machucando Por dentro Que pena que eu não sei Quando você vai voltar Se já tem outro em meu lugar Se tá com outro nos seus pensamentos Espero que você ainda se lembre de mim Sei que um dia você vai voltar aqui Tô te esperando no apartamento Oh Laila Oh Laila Oh Laila Volta pra mim Que eu saio da gandaia Oh Laila Oh Laila Se você não voltar Eu vou dormir pelas calçadas Dormir pelas calçadas As vezes não mando mensagem Pra não aborrecer Mas a vontade que eu tenho De te ver É bem maior Que o meu sofrimento Tô triste e me deixou Sozinho na solidão Não aguento essa dor No coração Isso tá me machucando Por dentro Que pena que eu não sei Quando você vai voltar Se já tem outro em meu lugar Se tá com outro nos seus pensamentos Espero que você ainda se lembre de mim Sei que um dia você vai voltar aqui Tô te esperando no apartamento Oh Laila Oh Laila Volta pra mim Que eu saio da gandaia Oh Laila Oh Laila Se você não voltar Eu vou dormir pelas calçadas Dormir pelas calçadas Adriana Fala que ainda me ama Que não encaixa outro na sua cama Seu verdadeiro amor Sou eu Só depende de você Pra gente voltar Sem seu amor não posso mais ficar Abandonado, sofrendo, bebendo Eu não vou aguentar Eu não consigo ficar sem você Você me enfeitiçou com seu jeito de ser Volta meu amor Não vá me abandonar Adriana Fala que ainda me ama Que não encaixa outro na sua cama Seu verdadeiro amor Sou eu Desengana Volta pro seu pivetinho É ele que te dá carinho Meu amor Você não perdeu Você não perdeu Só depende de você Pra gente voltar Sem seu amor não posso mais ficar Abandonado, sofrendo, bebendo Eu não vou aguentar Eu não consigo ficar sem você Você me enfeitiçou com seu jeito de ser Volta meu amor Não vá me abandonar Não vá me abandonar Adriana Fala que ainda me ama Que não encaixa outro na sua cama Seu verdadeiro amor sou eu Desengana Desengana Volta pro seu pivetinho É ele que te dá carinho Meu amor Você não perdeu Você não perdeu Alô, Raio do Reis Essa é nossa Gabriela e Reis Tamo junto São duas da manhã Tô vendo a foto que postou No seu Instagram Me marcou Comenta aí Esse é o novo casal feliz Se foi pra mim atingir Funcionou Tô vendo a decoração Que colocou A decoração Que a gente escolheu Quando era só você e eu Nem precisava mostrar pra mim Que Você tá no seu quarto atual E eu ainda tô no nosso ex Lembrando do amor que a gente fez Pela última vez Pouco menos de um mês Será que se esqueceu Das noites embaixo do edredom E aquela marca que deixava Com batom no meu pescoço Sempre me deixava louco Você tá no seu quarto atual Eu ainda tô no nosso ex Lembrando do amor que a gente fez Pela última vez Pouco menos de um mês Será que se esqueceu Das noites embaixo do edredom E aquela marca que deixava Com batom no meu pescoço Sempre me deixava louco São duas da manhã Tô vendo a foto que postou No seu Instagram Me marcou comenta aí Esse é o novo casal feliz Se foi pra mim atingir Funcionou Tô vendo a decoração Que colocou A decoração Que a gente escolheu Quando era só você e eu Nem precisava Nem precisava mostrar pra mim Que Você tá no seu quarto atual E eu ainda tô no nosso ex Lembrando do amor que a gente fez Pela última vez Pouco menos de um mês Será que se esqueceu Das noites embaixo do edredom E aquela marca que deixava Com batom no meu pescoço Sempre me deixava louco Você tá no seu quarto atual E eu ainda tô no nosso ex Lembrando do amor que a gente fez Pela última vez Pouco menos de um mês Será que se esqueceu Das noites embaixo do edredom E aquela marca que deixava Com batom no meu pescoço Sempre me deixava louco Tô impressionado com essa mina Sua boca tá me insinuando Contempla a projeção divina Me elucida, me amando Me faz sentir calafrio Como as estações Transcede a brisa do vento E suas vibrações Foram poucos minutos pra conhecer A química bateu e a gente ficou Eu moro na favela, ela é a zona sul É aí que o favelado se apaixonou A peça fundamental que faltou em mim Sei que vou levar em quadro quando for lá Deixar acontecer naturalmente Oh mulher que me deixa na ponta do pé Ah normal, se eu te vejo eu já não fico mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Oh mulher que me deixa na ponta do pé Ah normal, se eu te vejo eu já não fico mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Foram poucos minutos pra conhecer A química bateu e a gente ficou Eu moro na favela, ela é a zona sul É aí que o favelado se apaixonou A peça fundamental que faltou em mim Sei que vou levar em quadro quando for lá Deixar acontecer naturalmente Oh mulher que me deixa na ponta do pé Ah normal, se eu te vejo eu já não fico mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Oh mulher que me deixa na ponta do pé Ah normal, se eu te vejo eu já não fico mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Me procura quando tá carente No dia seguinte se esquece Das noites que a gente passou Eu já decidi Não te quero mais aqui Tô indo em busca de um novo amor Não me procure mais Acabou Eu posso até sofrer Olhando os seus status Mas não mando mensagem pra você Meu orgulho é mais alto Eu posso até sofrer Se me bloquear Mas se você quiser um TBT Só basta me chamar Que o pivetinho vai te encontrar Tá me, 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 tá me Eu já decidi, não te quero mais aqui, tô indo em busca de um novo amor Não me procure mais, acabou, eu posso até sofrer, olhando os seus status Mas não mando mensagem pra você, meu orgulho é mais alto Eu posso até sofrer, sem me bloquear, mas se você quiser o TBT, eu vou te encontrar Eu posso até sofrer, olhando os seus status Mas não mando mensagem pra você, meu orgulho é mais alto Eu posso até sofrer, sem me bloquear Mas se você quiser o TBT, só basta me chamar Que o Pivete vai te encontrar Você não foi o melhor dos melhores amores Você foi a maior mentira que eu acreditei Onde eu tava com meu coração Pra apostar tudo nesse amor Fui bater de frente com a razão E adivinha em quem se ferrou Se não foi você Foi eu Só queria que você sentisse o texto da minha saudade Te garanto que você seria a melhor chorona da cidade Só queria que você tivesse os olhos pra ver o que eu vejo Pra sentir como dói ver a boca que eu amo Provando outro beijo Você não foi o melhor dos melhores amores Você foi a maior mentira que eu acreditei Onde eu tava com meu coração Pra apostar tudo nesse amor Foi bater de frente com a razão E adivinha em quem se ferrou Se não foi você Foi eu Foi eu Só queria que você sentisse o texto da minha saudade Te garanto que você seria a maior chorona da cidade Só queria que você sentisse o texto da minha saudade Só queria que você sentisse o texto da minha saudade Te garanto que você sentisse o texto da minha saudade Te garanto que você seria a maior chorona da cidade Só queria que você sentisse o texto da minha saudade Só queria que você tivesse os olhos pra ver o que eu vejo Pra sentir como dói ver a boca que eu amo Provando outro beijo Outro beijo Eu vi no jornal um especialista indicando álcool E pra não ficar mal fiz isso, toque de cana e deixei tudo organizado Texto é positivo pra saudades, os sintomas são vontade de ligar pra minha ex Eu já tô ficando preocupado, só ando aperreado, sem conseguir te esquecer A OMS me mandou beber, chifre tá virando caso de emergência Pra quem não entendeu a sigla quer dizer Organização Mundial da Sofrência A OMS me mandou beber, chifre tá virando caso de emergência Pra quem não entendeu a sigla quer dizer Organização Mundial da Sofrência Alô meu parceiro Cássio Matos, essa é sua meu filho Eu vi no jornal um especialista indicando álcool E pra não ficar mal fiz isso, toque de cana e deixei tudo organizado Texto é positivo pra saudades, os sintomas são vontade de ligar pra minha ex Eu já tô ficando preocupado, só ando aperreado, sem conseguir te esquecer A OMS me mandou beber, chifre tá virando caso de emergência Pra quem não entendeu a sigla quer dizer Organização Mundial da Sofrência A OMS me mandou beber, chifre tá virando caso de emergência Pra quem não entendeu a sigla quer dizer Organização Mundial da Sofrência A OMS me mandou beber, chifre tá virando caso de emergência Pra quem não entendeu a sigla quer dizer Organização Mundial da Sofrência A OMS me mandou beber, chifre tá virando caso de emergência Eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor, mas tô pintando o clima entre você e eu Sei que seu coração não é policial Mas ele me prendeu E já que tô preso deixou ser culpado Por roubar um beijo seu Quero ser condenado E no lugar das algemas usar aliança Com seu nome gravado Quero ser condenado Sem direito apaga a fiança Eu juro te amar e morrer do seu lado Eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor, não sou pintor Não sou pintor, mas tô pintando o clima entre você e eu Sei que seu coração não é policial Mas ele me prendeu Já que tô preso deixou ser culpado Por roubar um beijo seu Quero ser condenado E no lugar das algemas usar aliança com seu nome gravado Quero ser condenado Sem direito apaga a fiança Eu juro te amar e morrer do seu lado Quero ser condenado Quero ser condenado E no lugar das algemas usar aliança com seu nome gravado Quero ser condenado Essa vai para o meu pai, vindo ao mar Te amo pai Cada minuto e segundo longe de você Falta o chão e falta o ar da vontade de morrer De morrer Quantos minutos e segundos pra te encontrar Sentir o seu carinho e poder te amar Te amar Mas parece que o segundo se transforma em muitos E dá a impressão que um dia nunca vai passar Nunca vai passar Fico doido, fico louco nesse apartamento Eu não consigo te esquecer sem que em nenhum momento Só penso em você Eu quero que entenda Eu quero que entenda Que nada é maior Que meu amor por ti E nem as estrelas E nem as estrelas E nem as estrelas E nem as estrelas E nem o infinito pode atingir Eu quero que entenda Que nada é maior Que meu amor por ti E nem as estrelas E nem as estrelas E nem o infinito pode atingir Tudo que eu sinto por você Fico doido, fico louco nesse apartamento Eu não consigo te esquecer sem que em nenhum momento Só penso em você Eu quero que entenda Que nada é maior Que meu amor por ti E nem as estrelas E nem as estrelas E nem o infinito pode atingir Eu quero que entenda Que eu quero que entenda Eu quero que entenda Que nada é maior Que meu amor por ti E nem as estrelas E nem as estrelas E nem as estrelas E nem o infinito pode atingir Tudo que eu sinto por você E nem as estrelas 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 E nem as estrel Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Aí a boca ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu pivete preferido Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa a balada e as amigas pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Música Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daí a boca ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Hoje vai ter festa no colchão Música Ela dispensa a balada e as amigas pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Música Ela manda a cidade inteira pra ficar comigo Música Porque eu sou seu esquema preferido Ela dispensa a balada e as amigas pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Música 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 Amém Errado mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ela esquece Imagina se ele soubesse E sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no seu cangote E sou eu que tô tirando o seu cangote É errado mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ela esquece Comigo ela esquece Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no seu cangote Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no seu cangote Já que é somatinho Se ele descobre Ah convivente J. J. JÉ J. 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 Tô bloqueado no seu celular Mas tô online no seu coração E nele tem o aplicativo da saudade Que toda noite te envia solicitação O seu orgulho é uma pedra de gelo Que se derrete com o meu chamego A gente é feito imã e metal Que se atreve de um jeito natural Você vai recair e vai voltar pra mim E não adianta superar O seu maior vício é me amar Você vai recair e vai voltar pra mim Nem cachaça tem o meu defeito De te embriagar com o meu beijo Tô bloqueado no seu celular Mas tô online no seu coração E nele tem o aplicativo da saudade Que toda noite te envia solicitação O seu orgulho é uma pedra de gelo Que se derrete com o meu chamego A gente é feito imã e metal Que se atreve de um jeito natural Você vai recair e vai voltar pra mim E não adianta superar E não adianta superar O seu maior vício é me amar Você vai recair e vai voltar pra mim Nem cachaça tem o meu defeito De te embriagar com o meu beijo Você vai recair e vai voltar pra mim E não adianta superar O seu maior vício é me amar Você vai recair E vai voltar pra mim Nem cachaça tem o meu defeito De te embriagar com o meu beijo Já sei, a gente vai voltar mais uma vez Vai durar um mês e virar ex Você sabe o que eu tô passando A gente não dá certo, mas continua tentando De tanto eu bater na mesma tecla ela quebrou De tanto bota a lenha na fogueira ela apagou Mas tem uma proposta indecente Não sei se você curte, mas vai ser melhor pra gente Vai ser melhor pra gente Eu tô precisando é disso De uma recaída com você sem compromisso Só amor de cama e mais nada além disso Ai, 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 cê me usa e depois cê vai Eu tô precisando é disso De uma recaída com você sem compromisso Só amor de cama e mais nada além disso Ai, ai, cê me usa e depois cê vai Já sei, a gente vai voltar mais uma vez Vai durar um mês e virar ex Você sabe o que eu tô passando A gente não dá certo, mas continua tentando De tanto eu bater na mesma tecla ela quebrou De tanto bota a lenha na fogueira ela apagou Mas tem uma proposta indecente Não sei se você curte, mas vai ser melhor pra gente Eu tô precisando é disso De uma recaída com você sem compromisso Só amor de cama e mais nada além disso Ai, ai, cê me usa e depois cê vai Eu tô precisando é disso De uma recaída com você sem compromisso Só amor de cama e mais nada além disso Ai, ai, cê me usa e depois cê vai Eu tô precisando é disso De uma recaída com você sem compromisso Só amor de cama e mais nada além disso Ai, ai, cê me usa e depois cê vai Cê me usa e depois cê vai Tomei a saideira na calçada Porque o boteco fechou Tava jogado, tava só o caco E veio o caminhão do lixo e me levou Tomei o spray da mão do pichador E escrevi no muro, diga não ao amor Olhei pro céu e vi uma estrela cair Fiz um pedido, queria um coração assim Coração de rapariga Pra ver se eu fico bem É pra fazer amor e não amar ninguém Pra fazer amor e não amar ninguém Coração de rapariga Pra ver se eu fico bem É pra fazer amor e não amar ninguém É pra fazer amor e não amar ninguém E não amar ninguém Tomei a saideira na calçada Porque o boteco fechou Tava jogado, tava só o caco E veio o caminhão do lixo e me levou Peguei o spray da mão do pichador E escrevi no muro, diga não ao amor Olhei pro céu e vi uma estrela cair Fiz um pedido, queria um coração assim Coração de rapariga Pra ver se eu fico bem É pra fazer amor e não amar ninguém Pra fazer amor e não amar ninguém Com coração de rapariga Pra ver se eu fico bem É pra fazer amor e não amar ninguém Com coração de rapariga Pra ver se eu fico bem Com coração de rapariga Pra ver se eu fico bem Com coração de rapariga Pra ver se eu fico bem Com coração de rapariga Pra ver se eu fico bem Com coração de rapariga Pra ver se eu fico bem Com coração de rapariga Pra ver se eu fico bem Com coração de rapariga Pra ver se eu fico bem Com coração de rapariga Pra ver se eu fico bem Com coração de rapariga Pra ver se eu fico bem Obrigado.